Salve, salve, massa coral, o Santa Cruz é o mais querido na área, vou falar sobre Santa Cruz. E nesse vídeo é só falar sobre Tinga, o ex-volante do Santa Cruz em 2020, eu acho, é, 2020. E também sobre Ítalo Silva, lateral esquerdo, que era titular absoluto no passado, uma das primeiras renovações para esse ano, e que está escanteado no elenco do Santa Cruz, né? Conversei com os dois pelo Instagram, vou mostrar aqui, certo, as mensagens, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 16 mil inscritos, estamos aqui com 15 mil e cento e pouco, rumo às 16, enfim, enquanto o Santa Cruz existir, estão tentando acabar com o clube, né? Estão quase conseguindo, mas enquanto o Santa Cruz existir, nós estaremos aqui para trazer informações, notícias, tudo o que rola no Santa Cruz diariamente a gente traz aqui para vocês acompanharem, né? Então, vamos embora, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente assim que eu lançar. Enfim, vamos embora falar sobre os assuntos. Começando aqui, né? O Santa Cruz começou a preparação, né? Para o jogo contra o Souza, no próximo sábado, no Arruda, um elenco que começou hoje, né? Lá no CT, Lindo as Cobras, os caras reunidos aqui e tal, o Galego, Ian, Paulista, Gease, enfim, todo mundo já estava lá no Arruda, no CT, treinando para o próximo jogo. Quanto mais os caras treinam, mais os caras são... vão mal no jogo, né? Impressionante que quanto mais os caras trabalham, mais ruim o time fica. Não tem evolução nenhuma, mas isso aqui fica para o outro momento, né? Agora falando sobre o assunto do vídeo, né? Em si, da capa. O podcast Beberib trouxe a informação ontem, né? Informação. Volante Tinga teve seu nome discutido internamente no Arruda. Felipe Conceição não aceitou a vinda do atleta, que está sem clube no momento. O jogador estava disposto a voltar para o Santa Cruz, mas retorno não deve acontecer. Além disso, o lateral esquerdo do Italo Silva foi praticamente descartado pelo técnico em conversas internas. O jogador tem treinado em várias funções durante os trabalhos, mas ouviu do próprio Felipe que com ele no comando não jogará. Caramba! Ou seja, Felipe Conceição não quer o Tinga no time e também disse que com Conceição o Italo Silva não jogará. E a gente vê porque nosso lateral esquerdo é horrível. Marcos Vinícius não é jogador. Marcos Vinícius não é jogador de futebol. É muito fraco, muito, muito, ele não marca, ele não ataca. Jogador ridículo, né? A gente tem o Matheus Miller na posição agora também, né? Temos o Matheus Miller. O Italo Silva, que segundo o podcast Beberi, não joga com Conceição. E vamos ver o que o Italo falou aqui, né? O Italo... Concei com o Italo aqui. Mandei mensagem pra ele segunda-feira. Bom dia, irmão, porque você não está sendo nem relacionado. Tendo em vista essa foto aqui, né? Isso aqui foi domingo, certo? Domingo. Dia do jogo contra o Nacional de Patos, o time lá na Paraíba. E o Italo Silva no CT do Santa Cruz. Isso aqui é uma história dele. Ele postou no Instagram dele. Aqui, ó. Italo Henrique. É ele, certo? Postou lá no CT, enquanto o time estava lá em Patos pra jogar pela Série D, né? Então, aí eu fui perguntar a ele no Instagram, né? Bom dia, irmão, porque você não está sendo nem relacionado. Aí ele botou, bom dia, irmão. Aí quem relaciona é o treinador, mano. Sigo trabalhando todos os dias, esperando minha oportunidade. Aí eu vou ser um dos melhores jogadores do Nacional na Série D ano passado, irmão. Não estou entendendo você ser banco nesse time e nem ser relacionado. Você é muito melhor que o Marco Muniz. Eu falo logo, né, pessoal? O que eu falo aqui nos vídeos, eu falo pra todo mundo. Enfim. Aí ele botou, só jogar que um treinador quer. Estou trabalhando e aguardando minha oportunidade. Beleza aí, Italo. Eu espero que vocês voltem ao time logo. Obrigado pela atenção, amigo. Ou seja, ele deixou claro aqui que quem escala o time é o treinador e ele não está sendo, quem relaciona é o treinador. Aí ele botou. E só quem joga é quem o treinador quer. Então, em outras palavras aí, é o que meio que o podcast Berberibe confirmou aqui, né? Que tem alguma coisa aí com o Felipe Conceição que não quer ele no time. Provavelmente é isso. Em relação a Tinga, certo? Em relação a Tinga. Falei com o Tinga também. Ele que mandou uma mensagem pra gente, né? Ele, pra cima, Santinha. Estou na torcida por vocês. Aí, boa tarde, Tinga. Se o seu nome foi ventilado por aqui, existe alguma possibilidade do seu retorno a Santa Cruz? Ele, boa noite. Meu amigo. Ele botou pesar, né? Mas prazer em falar com vocês. Então, eu me coloquei à disposição para voltar ao clube. Mas, infelizmente, não deu certo. Pois o treinador optou por outros nomes que já trabalhou com ele. E acabou, não deu certo. Minha ida. Presidente Sandro me deu muita atenção. E queria que eu votasse também. O nome foi passado pra comissão, mas não andou. Ou seja, Sandro Barbosa queria votar a Tinga. O presidente também, pelo que ele falou aí. Mas Felipe Conceição barrou a contratação. Como também barrou a de Thiago Alagoano, né? Aí eu respondi, né? Conceição só quer jogador fraco, impressionante. O time não evolui e ele segue com essa estratégia. Queria que você votasse. Tenha experiência e poderia ajudar. Vai tendo em vista. Pingo. Fabrício. Agora o Emerson Souza. Que eu não ouvi muito jogar. Mas Fabrício tá mal pra caramba, pô. Pingo. Os dois ali não estão encaixando. Tinga poderia ajudar, né? Aí eu coloquei, fico triste por não ter dado certo. Mas fico feliz ao mesmo tempo, pelo carinho do clube e da torcida. O Santa não merece estar numa Série D inaceitável. Pela torcida e pela camisa que tem. Em 2020, faltou um ponto para conseguirmos o acesso pra Série B. Essa é uma das minhas maiores frustrações no futebol. Por não ter conseguido colocar o Santa Cruz. O Santa onde merece estar. Entre os grandes do Brasil. Na elite do futebol brasileiro. Mas eles estão torcendo tão mal que as coisas do treinador dê certo. E vocês, como torcedor, apoiem o elenco. Para que eles possam entender o que é vestir a camisa do Santa Cruz. Enfim, né pessoal. Resumindo. Também. Também. Não quer. Filipe Conceição também não quis. O... Tinga no time. Não quis. Parece que o Italo Silva não joga com ele. E também o Tinga. Ele barrou a contratação. Então é isso. Eu botei obrigado pela torcida, Tinga. Você poderia ajudar esse ano. Mas quem manda no time é Filipe Conceição. Pelo que parece, entregaram a chave do time a Filipe Conceição. E é isso, né pessoal. Entregaram o clube a ele. E... Vai ser com ele aí até o fim do ano. Vai ser as escolhas dele. Enfim, vamos ver se vai dar certo ou não. Mas é isso. Filipe Conceição parece que está queimando o Italo Silva. E também parece que... Não parece não, né. Não aceitou a contratação do Tinga. Aí, a escolha são deles. Ele é o treinador. Ele que sabe. Agora, a responsabilidade dele aí pelo time que está sendo formado. Então, é isso. O vídeo da noite é esse. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Tamo junto. Obrigado a nós. Valeu.